Olá pessoal, hoje é sábado dia 21 de maio de 2016, eu sou a Lícia e eu sou Luan da equipe Imprensa Jovem da Tarsila do Amaral E nossa equipe está aqui realizando a cobertura da festa de inauguração da CEMEI Jardim Jaqueline Você sabe o que é uma CEMEI? CEMEI é um centro municipal de educação infantil que recebe crianças de 0 a 5 anos e 11 meses Ou seja, agora temos em nossa região mais um lugar onde nossas famílias podem matricular as crianças pequenininhas e irem trabalhar sossegadas É isso mesmo pessoal, se você ainda não conhece, venha conhecer Obrigada Jardim Celeste na rua de Vardo Camilo 60 e 70, ao lado do Balneário E agora vamos ao que interessa, vem com a gente conhecer um pouquinho da CEMEI Jardim Jaqueline A CEMEI Jardim Celeste na rua de Vardo Camilo 60 e 60, ao lado do Balneário E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Coisas para agradecer, mas hoje o meu agradecimento emocionado, profundo, é por esse espaço que recebemos nossos filhos tão bem, que cuidam como mamãe. Muito obrigada. Então, o apoio que faça que, na realidade, projetos como esse possam ser realizados. E, é lógico, a administração do prefeito Fernando Haddad, que também para a região da nossa Secretaria de Um, são todas essas pessoas que trabalham para que São Paulo seja uma cidade para todos, e para que São Paulo seja uma cidade mais humanizada, e para que São Paulo possa, de fato, ser uma cidade... Amamentar é um processo fisiológico, mas já que eles sancionam a lei, eu quero poder levar a minha filha, ela é a filha, a amamentar a Maria. Como é meu direito? Eu estou aqui para dizer que as mães que amamentam têm que ter direito de amamentar os filhos na escola. O que é chefe de gabinete do Gabriel Charlita, que é uma equipe responsável por uma coisa incrível que está sendo feita na área de São Paulo. Já foi mesmo. O que é 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 Seu homem, seu homem, seu coração Tu roubaste, tu roubaste, meu também Seu homem, seu homem, seu coração O mar, na vida do céu vamos agradecer Meus companheiros, meus companheiros também vão Lutar, lutar, na vida do céu vamos agradecer Meus companheiros, meus companheiros também vão Lutar, lutar, na vida do céu vamos agradecer O que é isso? O que é isso? O que é isso?